Alunos de arquitetura da Unifil revitalizaram o parque de uma escola municipal. Eles organizaram tudo sozinhos. Os alunos de todas as turmas do curso de arquitetura e urbanismo da Unifil arrecadaram cerca de R$ 1.500 com as inscrições dos cursos da semana acadêmica da universidade. Com esse valor, deu para comprar o principal, a tinta, que além das paredes, pintou o rosto e as mãos dos futuros arquitetos. Eu gostei bastante, porque daí as crianças ficam felizes, porque vê que a escola a gente está pintando, deixando mais alegre para eles ficarem felizes. É uma oficina bem legal, eu particularmente estou adorando. Primeira vez eu entrei na comissão esse ano e estou gostando muito. Eu acho que essa é uma prática bem legal para a gente fazer com os alunos e professores também. A revitalização do parque de diversões da escola municipal Maria Irene Vicentine Teodoro, no Jardim Califórnia, começou no sábado com a retirada dos galhos. Nesta semana, eles trouxeram a cor, mas principalmente a alegria que estava faltando por aqui. A área de playground deles estava totalmente destruída, mal cuidada e infelizmente a escola não tem verba para fazer essas reformas. Então, a gente busca estar ajudando e fazendo com que fique um espaço um pouco mais agradável para as crianças. Eu acho que vai trazer mais alegria para essa parte da escola, porque infelizmente estava tudo parado. E agora que está dando mais alegria, os parquinhos vão ser mais úteis, né? A escola tem 308 alunos que estudam desde as séries iniciais até o quinto ano. E eles estavam sem poder usar esse espaço há três anos. Teve um problema da chuva, a moreta aqui do parque, ela inclinou um pouco, tiveram que refazer com a emergencial da prefeitura, né? Então, o que a gente estava faltando, acho que é a vida mesmo, né? Agora, acho que a semana que vem nós já vamos estar trabalhando com as crianças aqui no parque. E ainda tem outros planos para o futuro deste lugar. Vamos tentar fazer novas arrecadações, porque a gente vai precisar fazer a parte de aterrar melhor o chão, vamos tentar forrar com pedras ou asfaltar, né? Vamos tentar repintar também todas as partes dos degraus da escada, vamos tentar também arrumar a parte de soldar alguns corrimãos que estavam enferrujados.